Vamos reagir um dia comigo aqui da Mayumi. Vamos ver aqui. Doggy! Doggy! Ui! Ups, eu doí com a jersey, mas... Era que eu vou te sair, ó. Tá mó calor, eu até tordinho. Mano, esqueci o nome! Enfim, você bota aqui, tá ligado? Essa parte aqui. E aí? E aí, você bota aqui. Cara, eu acabei de perceber aqui. Tô com a meia errada. Vamos mostrar pra vocês, mano. Olha a minha meia. Eu preciso trocar. Isso é um negócio também, né? Na época que a gente trabalhava presencial, a gente tinha que ficar se paramentando todo, velho, pra sair de casa, né? Quantas vezes eu acordo da minha cama lá, eu só... Tem dia que eu nem levanto, pego o computador e já começo a trabalhar. O dia que eu levanto, eu venho de cueca mesmo, desço pra cá e fico aqui mexendo. Agora, eu que sou gordo, isso aqui que ela tá fazendo aqui, mano, era difícil, velho, calçar uma meia, calçar um tênis. Às vezes, quando eu vou na academia normal, né, que eu tenho que ir. Lá do condomínio, eu vou de chinelo mesmo, faço descalço exercício, tá ligado? Não tem problema. Agora, academia normal, eu tenho que pôr um tênis, é difícil passar o tênis, velho. O gordo não consegue. Não falta de arco, cacete, vestir uma meia, vestir um tênis, cara. É muito ruim, mano. Oi, gente, tudo bem? Hoje, eu estou fazendo um mini-vlog, porque eu vou fazer uma gravação na Liquid, mas uma gravação muito rapidinha hoje. Espero que vocês gostem. O que será que é essa gravação? Eu não sei. Conheço ela. Os caras que mandaram aí, foi o Pedro P, que mandou a sugestão. Valeu, Pedro P. O que é isso? Um vlog. Uma salada. Ah, parece que ela está na gringa, os caras estão falando inglês lá. Um vlog. Dizem que dá para calçar a meia, né, você usa, você come salada para poder conseguir calçar uma meia. Eu que como hambúrguer, eu não consigo calçar a meia. Mas quem disse que eu preciso de meia? Eu vou abrir mão do meu hambúrguer e da minha pizza? Nada, eu fico de chinelo. Olha o que ela está comendo. Isso aqui é um... É um macarrão, uma salada aqui. Isso aqui eu não sei o que é. Eu sou muito ruim para comida, velho. Eu sou mãe de hambúrguer, pizza e espirra, velho. Aqui, aqui tem um... macarrão, né? Facility da Liquid. Será que essa música dá direitos autorais? Ah, eles aceitam cachorro lá. Cara, isso é muito legal, tá? Restaurantes, mano, aceitem cachorros, cara. Hoje em dia, a gente é todo mundo pai e mãe de pet. Então, a gente vai sair por aí com nossos cachorros, mano. A gente não vai ficar... Que nem, por exemplo, interior lá, a casa do interior. A cidade que eu tenho interior, a casa lá, tem muito bicho, velho. Mas é uns bichos bravos, umas aranhas. Você pensa que as aranhas são umas aranhas desse tamanho aqui. Uns escorpião, que graças a Deus nunca vi. Minha vizinha, quando ela se mudou, tinha uma cobra na casa dela, uma cascavel. E olha que não é no meio do mato, não. Então, é inviável eu sair e deixar o meu cachorro em casa, tá ligado? Vai que um bicho vai lá e nhéque nele, né? Então, mano, os lugares têm que ser pet friendly, cara. Hoje em dia, todo mundo tem o seu cachorrinho. E o cachorro é assim mesmo, né? Ele fica olhando pra você com essa carinha de dó pra ver se você dá uma comida pra ele. E é isso, pessoal. Hoje foi... Ué, foi só isso, mano. O bagulho tem sete minutos, é um minuto só o dia do menino. Agora o resto lá vai ficar falo, né? Vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, né? E agora eu vou começar a fazer as coisinhas de casa. Ah, tá. Agora sim. Que é a lava-louça, bem doinha de casa. Caraca, velho. Mas lá não tem lava-louça não lá na gringa, velho. Tem que ter. O dia que eu tiver dinheiro, aí ó, eu falo, os caras ficam falando de guardar dinheiro. Como, mano? Como é que eu vou guardar dinheiro? Se dá calor, eu já lembro. Preciso comprar um ar-condicionado. Eu vejo alguém falar de lavar-louça, eu já lembro. Comprar uma lava-louça. Tá ligado? E, cara, o que eu preciso fazer? Aí eu organizo a minha sopa. Eu ia streamar, mas, assim, eu vou mostrar pra vocês. Você conhece ela? Eu não conheço ela. O pessoal que falou que eu reagir. Eu não estou mentindo. Não vem falar a cria do muca. 5 da tarde até 6 e meia da tarde. Olha o horário. 8 e 20. Ou seja, atrasou tudo, ok? É, atrasou quase 2 horas. Eu ia começar a stream, mas, pô, eu vou começar meia-noite. Meio foda. Esse negócio de horário é complicado, né? Você ter que fazer as coisas na hora que me dá na telha, assim, né? Por isso que eu não gosto de reunião, né? Trabalho remoto. A coisa que eu não gosto é ter horário, velho. Eu quero fazer as coisas a hora que eu quiser, parar a hora que eu quiser. É isso. Eu espero que vocês curtam assistir eu fazendo coisas em casa, porque é o que vocês vão fazer. Esse vai ser meu dia. A menina é japonesa e tem o sotaque de gaúcha e tá na gringa. É tipo um negócio global isso aqui. Tem muitos itens espalhados na casa aqui, ó. Tem uma tesoura no meio do nada. Por quê? Não sei. Aí eu não tenho nem um tripé, pezinho pra botar você. Que streamer. Aliás, que vlogueira amadora. Aliás, os caras tinham que fazer um celular que já tivesse um pezinho, né? Pra você conseguir pôr ele em pé. Esse é uma lavanderia. Então todas as roupas aqui estão limpas. Eu não dobro elas. Eu deixo no cabide. Vamos começar por elas. Arrume a cama, beleza? Uma coisa boa também pra você que tá com dinheiro sobrando aí pra você fazer, mano. Paga uma lavanderia, velho. Pra lavar suas roupas. Eu já paguei, né? Cara, uns mil reais por mês na época boa eu pagava isso aí. E eles vinham três vezes na semana. Na segunda-feira levava a roupa suja. Na quarta trazia a roupa limpa e passada levava a roupa suja. Na sexta devolvia a roupa da quarta e pegava da sexta e ia fazendo assim. Então a roupa tava sempre limpinha, velho. Esse negócio de trabalho de casa é muito ruim, mano. Minha esposa que eu digo. Minha mulher, ela faz bastante trabalho em casa. Ela é a minha sogra, né? Dá muito trabalho, velho. Tem vezes só dela contar o que ela fez um dia eu já fico cansado, velho. É muita coisa pra fazer. Eu tô arrumando todo dia. Mano, e... Arrumar a cama, velho. Pô, isso aí é perda de tempo. Vocês arrumam a cama, vocês? Eu não arrumo a minha cama, não, mano. Pra que arrumar a cama? Depois você vai deitar de novo. Ainda mais eu, né? Eu, ser sincero com vocês aqui, eu passo a maior parte do meu dia deitado, trabalho deitado mesmo. Então por que que eu vou arrumar a cama? Arrumar a cama... Deixa lá do jeito que tá. Inclusive, é bom pra ácaros, né? Os ácaros não acumulam, dizem, né? Gente, mente. O que é que eu posso falar? Mano, nem sei se eu posso falar isso. Eu queria fofocar com vocês, mas eu não sei se eu posso. Às vezes as informações são confidenciais, entendeu? Mas eu não sei se eu posso. Eu vou tentar ir no World. Eu tenho muito problema com isso aí, velho. Eu não consigo guardar segredo. Esse ano, eu não tenho certeza por causa de problema de visto, gente. Como vocês sabem, eu estou nos Estados Unidos com visto O1. Ela está na América. Ok, meu visto O1. Eu não sei se vocês manjam de visto. Talvez você que tá assistindo não manje tanto de visto. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a manjar de visto. Mas o visto O1, ele tem a durabilidade aí de quanto você tiver... Por exemplo, se você tem um contrato, até quando o seu contrato acabar. Mas a estampa, tipo, a estampa do visto dura só três meses. Então, toda vez que eu vou pra fora, eu tenho que ficar renovando. Tipo, eu tenho que... Isso é um bagulho também que me desanima de viajar pra fora do Brasil. É uma burocracia do cacete, né, mano? No Brasil, eu ponho as coisas no carro e vou pro lugar, chego lá, desço, pronto. Eu imagino você ter que ficar passando. Igual o aeroporto, velho. Você tem que ficar sentado lá esperando o avião, velho. Que isso, cara? O avião que tem que me esperar, cara. Eu vou ficar lá esperando. Do outro lado. Por isso que quando vocês viram, eu fui pro Japão, eu tive que renovar o visto. Quando eu fui pra Coreia, eu tive que renovar o visto. Quando eu fui pro Brasil até mesmo, eu tive que renovar o visto. Então... Ela não é brasileira, não? Então, são coisas que... Eu vou tentar ver se eu consigo renovar o visto em Amsterdã, que é onde a facilidade... Aproveita e manda um abraço pro Lucas Montana lá no Amsterdã. E vamos ver se eu consigo ir, né? Aí eu trago uma cobertura ao vivo pra esse canal morto. Ok. Caramba, mano. Tá ainda uma bagunça organizada. Não tá lindo, maravilhoso, mas é aquela bagunça organizada. Ah, esses negócios de trabalho de casa, assim, eu acho mó trabalhoso, véi. Dá mó preguiça de fazer, tá ligado? Agora, eu tenho que dar um jeito. Tá cheio de garrafa de água pela casa. Por quê, gente? É igual aqueles caras que falam, ô, eu vou ir pra um sítio lá, cuidar do sítio. Puta que pariu, tão trabalheiro, ficar cuidando do sítio, cara. Eu não gosto disso, não. Porque a gente... Normalmente, o pessoal daqui, eles tomam água da geladeira. Aliás, o apartamento vem com uma geladeira que tem um filtro, né? Mas o meu filtro aqui é muito ruim. Tipo, o gosto da água é horrível. E a gente já trocou o filtro. Já fiz tudo. Só não adianta, cara. Só não adianta. Olha o que eu faço. Tirar a água toda e botar a reciclagem. Eu preciso de uma senhorinha fazendo isso. Vou mostrar pra vocês quantas garrafas eu tenho. Peraí, mano. Tô bom. Esse bagulho de separar coisa de reciclagem também é a maior trabalheira. Outra parada que eu não gosto de servir isso em casa é pegar lixo, cara. Nossa, acho mó ruim pegar lixo, cara. Fico mó nojo. Você abre a lixeira assim e vem aquele cheiro na sua cara. Quando eu vou mexer na lixeira eu faço assim, ó. Lembra da natação, né? Enche o pulmão de ar e aí eu vou lá e pego o bagulho, tá ligado? Ó. Eu devo ter, tipo, umas 30 garrafas aqui. Aí eu boto pra reciclagem. O que que acontece? Isso aqui tá no chão. Por quê? Porque a minha cachorra, ela pega lá do closet, tipo, um tanto chão e ela começa a brincar, né? Vamos fazer o quê? É uma dog. É uma linda dog. Ok, agora vamos pra louça. Olha a minha esponja. Minha esponja, sou eu. Ah, meu mal. Isso aqui é muito útil. Olha isso aqui. Ele fica pra baixo. Aí você só... Isso. Isso é legal, mano. Você tem que... Fabricante, IP, né? Dúvida por quê? Detergente, IP. Coloca esse negócio pra ser pra baixo, assim. Que às vezes o negócio cai todo pro outro lado. Caralho, ela realmente lava a louça, cara. Ela é uma streamer nos Estados Unidos e não tem uma lava-louça, cara. Que isso. Pô, você dá muito pão duro aí, moça. Ô, Mayumi, velho. Tira o escorpião do bolso aí, pô. Compre a lava-louça aí pra você, velho. Que isso. Ah, e foi rápido, então. Lá, filhos. Daqui a pouco vem os velhinhos do YouTube e... Desculpa, velhinhos. Desculpa. Mude o linho. Não, vai lavar a louça. É igual tomar banho. Vocês raspam o banheiro? Eu não raspo o banheiro, não. Tomo banho, eu deixo lá. Depois seca, caralho. Vou ficar perdendo meu tempo. Agora, pessoal. Antes de eu passar aspirador de pó em casa, eu preciso fazer... Nossa, ainda vai passar aspirador, velho. Tô cansado aqui só de assistir essa trabalheira. Tá, uma cadeira. Uma cadeira já tá montada. Aí, depois os caras ficam querendo morar sozinha. Porra, mano. Se você mora em família, nem que você faça alguma coisa ainda. Pelo menos você divide o trabalho, né? Fica menos serviço pra você fazer. Agora, morar sozinha é isso aí. Você tem que fazer tudo, cara. Ah, não, mano. Isso aí me deixa cansado, cara. Eu quero morar em resort, velho. Aí eu não vou fazer nada. Eu vou só viver. Caraca. Então, vou montar a outra cadeira que chegou. Esse é um banco... Isso é outro bagulho também, mano. Que eu tenho preguiça de comprar certas coisas. Coisa que chega e você tem que montar, velho. Dá muita coisa. E essa aqui é a parte de baixo do banco. Bota pra baixo. Assim. Aí, depois, bota assim. Beleza, que tá pedindo aqui. Aí, depois, bota o outro aqui. E um, dois pau aqui. Virando, virando. Fica quieto. Isso aqui. Isso é legal. Tem umas coisas que você compra e já vem com a ferramenta, né? Não entra dentro daquele parafuso. Isso. Virar pra cá já tô virado, cara. Não entra. Nem essa ponta aqui. Nem nada entra. É isso. Eu vou varrer a casa. A maior inimiga do aspirador de pó. Carai, pelo menos a casa dela é pequena, né? Acho que é por isso que os caras gostam de morar em apartamento. Agora eu entendi o ponto do apartamento. Você mora num lugar pequeno. Já que eu sei que vai ter que limpar mesmo, né? Ah, não, mano. Isso dá muito trabalho, velho. Tipo, a minha cachorra odeia o aspirador de pó. Eu até comprei aquele aspiradorzinho automático. Mas aquilo lá não adianta nada. Pra quem tem cachorro. O cachorro faz cocô. O aspirador pega o cocô. Suja a casa. Ela, tipo, não fica chorando. Nem latindo. Ela só fica seguindo e querendo morder. Pra já ver. Essa aqui. O aspirador de pó. Vem aqui em droga. O computador de fazer os stream aqui, ó. A cadeira gamer. Pra quem é baixinho é bom, né? Que a cadeira fica confortável, né? Aquele teclado que faz barulho. Caralho, é esse fone? Ah, não. O microfone. Microfone. Computador aqui. Mas mesmo assim, mas é muito trabalho, velho. Voltei. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Cadeira. Yay. Tô muito feliz. Meu Deus. Sentada. Não. Cadeira. Aí, ó. Essa parte do trabalho, velho. Nossa, mano. Eu sinto um nojo, cara. De pegar em lixo assim, mano. Me dá um bruno espuma. Eu fiz isso e isso aqui hoje em casa. Meu Deus. Drop it. Drop it. Drop it. Ah, o cachorro dela fala inglês, né? Good girl. Good girl. Aí, ó. Pra você ser que nem o cachorro da Mayuri, vem aqui na English Bay e faça suas aulas de inglês online aqui. inglês pra programação. Tem também o plano grátis. E tem o plano live class aí. Com o meu cupom Jovem Tranquilão. Você paga 44,88 e pode treinar o seu inglês várias e várias vezes, mano. Pra se você esbarrar um dia aí com o cachorro da Nayumi, você pode falar com ele. Que ele vai te entender. Oi, menê. Oi, menê. Oi, menê. Na liguda. Olha, a gente já são 11h30 na hora de ir pra academia tomar banho. Caralho, ela vai pra academia no final do dia, mano. Nossa, velho. Aí não dá, hein. Academia é bom sair de tarde, velho. De tarde, de manhã ou de noite. Meu Deus. E dormir. Vou mostrar pra vocês. Difícil, hein, cara. Na academia, nosso vlog está quase no final. Espero que vocês tenham gostado. Caralho, a menina tem que se arrumar até pra ir pra academia. Difícil, né, mano? Caralho, a menina já se arrumou duas vezes aqui nesse vídeo, cara. Pensa que eu visto minha roupa e saio, tá ligado? Se eu tiver que me arrumar, esquece. Até pra viajar, às vezes eu fico com preguiça de fazer a mala. Parece que a academia é de prédio, né? Exercício aqui. E é isso. E já vão. Tô toda suada. E é isso. Muito bom. Minha janta. Ah, é lógico, ela vai comer um sushi, né? Uma janta muito saudável, mas tá bom. Eu não entendo isso, pessoal, que fala que sushi é calórico, né? Parece ser um bagulho tão saudável. Isso aqui chama California Raw e é feito de caranguejo. Minha esposa gosta bastante do California Raw. Não é 100% caranguejo, ligado? Eles botam os negócios, não sei o nome. Avocado. E um arroz com alga. Muito bom. Eu dei o resto de melancia, que eu comi. Eu comi a mãozinha inteira, né? Ela adora melancia. Ela fica comendo bordinho e lambendo. Gostou? Ah, e agora ela já tá falando português com o cachorro. O cachorro é bilingue, hein? Cara, é isso aí. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Não esqueçam de dar o like de vocês, deixar o sininho aí ativo. E me dê a opinião de vocês aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês querem ver mais alguma coisa. Eu postei no Twitter também pra ver se vocês querem ver alguma coisa de Los Angeles, né? Mas todo mundo fala. Ela tá em Los Angeles, então. A cidade da Cracolândia. Vê o jogo do Lakers. Vê o jogo do Lakers. Mas eles estão de férias, gente. Não dá pra ir ver o jogo do Lakers. E é isso. Um beijo pra vocês. Uma ótima semana. Ah, isso, mano. Esse foi o vlog aí. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Mas antes, vamos trazer o recado dos nossos patrocinadores. Queridíssimo Paulo Roberto, pra você, empresário. Empresária que tá procurando desenvolvedor. Tá aqui, ó. Resolvido. Seus problemas acabaram. Paulo Roberto Franco. Front-end developer React. Next.js. JavaScript. TypeScript. Tailwind CSS, né? O cara tem uma vasta experiência aí. Inclusive internacional, tá? Então vem aqui contratar o Paulo Roberto Franco. Pra você que tá começando aí nessa jornada de desenvolvimento. Temos aqui a comunidade do Instagram. Faladev.tech. Lá você tem acesso. Inclusive tá rolando agora, hein? Mentoria gratuita toda quarta às 19 horas. Então não perca, mano. Vem aí que os caras vão te ajudar. Esse início de carreira é a parte mais difícil de tudo, né? Então é muito bom que você conte com uma ajuda aí de uma mentoria especializada em você que é iniciante. Temos o Web Dutras também aqui, ó. Falando dessa área de TI, né? Ele traz conteúdos bem interessantes aí a respeito de tecnologia no geral, né? Temos também aqui o Guedes, né? Nosso querido Gustavo Machado. QA Gustavo Machado. Pra você que é deve conhecer como é que o inimigo pensa, né? Você vai fazer aquela sua funcionalidade. Já vai testar do jeito que o QA vai testar. Porque aí ela não vai voltar. Temos também a mentoria PPL do nosso queridíssimo Marcelo Neves, né? Ele tá no mercado aí desde 2001, cara. Então corre lá, mano. Vem ser aluno da mentoria PPL pra você ser um Product Owner, né? Aquele cara que desenha os produtos ali da empresa, né? Vai ajudar muito. Pra você ter motivação e não desistir no meio do caminho, vai lá assistir esse vídeo aqui, ó. Como se tornar emocionalmente indestrutível aqui do canal Ponto de Partida, né? Que traz pra você conteúdos relacionados à motivação. Que é a coisa... É difícil ser motivado, hein? Pra trabalhar ainda, estudar... Meu Deus do céu! Tem que ter muita motivação, cara. Que esse trem é chato pra cacete. Temos o Samuel Tessaro aqui pra te dar dicas de produtividade, né? Com a.k.a. Como fazer mais em menos tempo. Mais com menos. Isso é a essência da produtividade. Canal Samuel Tessaro com dicas valiosas aí. Inclusive essa daqui que é muito boa. Você planejar o seu dia na noite anterior, cara. Isso aqui faz a diferença do caralho. Tá ligado? Temos o Neil Lima aqui também. Canal de educação financeira, né? Pra você não ficar que nem eu aí devendo até as cuecas. Vem aqui no canal do Neil Lima e aplique os conhecimentos que ele traz pra você. E pra você relaxar, pensou em games e diversão? Você assiste o gameplay da Mayumi lá e vem depois no canal do Rogrão aqui, ó. Ver os conteúdos. Ele acabou de postar um aqui, ó. Turbo Treino e Muita Dor. Rock do Master System, né? Ele tá nessa jornada do 8-bit ao 4K. Então ele tá mostrando games retrô nesse momento. Corre lá e vem acompanhar essa jornada bem legal. Temos o Pelo Mundo em Família, né? Que é outra coisa muito boa da vida. É você viajar. Ainda mais viajar pelo mundo aqui, ó. Tem vários vídeos em vários lugares aí, ó. Cruzeiro da Disney, tá ligado? Porra! Aí sim, mano. Então corre lá acompanhar Pelo Mundo em Família, o seu canal de viagens, mano. Temos também o Anfla.com, que infelizmente tá fora do ar. Não sei o que aconteceu com a Anfla, tá? Tem um probleminha aí, mas a Anfla é uma imobiliária digital onde você consegue comprar ativos digitais como canais no YouTube, perfis no Instagram, pra você não começar do zero, né? Temos aqui também a série de artigos do João Ferscher, né? Ele tá com 18 artigos da linguagem Go. Linguagem Go é linguagem de programação usada em startups, grandes empresas, mundo afora. Então corre lá, vem acompanhar esse conteúdo, né? Vamos ver o que a galera tá falando no chat aqui, ó. A ferramenta do homem tranquilo, Capivara Selvagem, falou aí, ó. O sábio, preguiçoso como ele é. Fico surpreso dele usar algo manual. É, isso aqui, né? É, pois é. Realmente, tu tem razão. É, o Cyberpunk, na boa. Vamos abrir uma vaquinha pra dar outra noite pro tranquilão. Pois é, o Macbook. O problema é o OBS, mano. Vamos montar um squad aí pra ir lá e desenvolver a versão do OBS otimizada pra Max, tá ligado? Que é isso que a gente precisa. É, o sábio não tem ar, cara. Nessa casa aqui não tem ar, só na outra. Nessa aqui não tem. Matheus Lopes, essa propaganda aí, tranquilão. Me sinto vendo TV. Pois é, como diz Milton Neves, né, mano? Programa bom, tem que ter merchan. Noobster, ó. Conheço uma galera cética quanto a isso. Mulher jogando. É, mas ela, eu acho que ela é profissional desse ramo aí, do streaming, né? Muita gente que gosta. Cyberpunk, iPhone com a casa caindo aos pedaços. TikTok é o que mais tem. PQP. Ah, não, mas isso aqui, o Cyberpunk aqui, mano, na boa. Vai ser fazer uma reforma, é muito caro, né? Você pensa, um iPhone 16 aí, o meu, 6,800, paguei lá com cupom de desconto da cupon online.com.br, né? Mano, com isso aí você não reboca uma parede, você não assenta um piso. Pô, azulejo então, nem se falha, não dá pra pintar uma casa, né? Então, o preço da construção civil é muito alto, né? Não apenas o preço, como a complexidade. Você comprar um iPhone, você vai lá na loja, pega ele, leva pra casa e paga em não sei quantas vezes se você quiser, né? Agora vai fazer uma obra, velho. Você tem que comprar material, tem que achar o pedreiro. Aí o pedreiro é aquele cara, deve me informar, fala, de terça-feira eu tô aí. Terça ele não vem, na quarta ele não vem, vai aparecer lá pro sexta-feira, meio-dia. E aí ele combina com você, dá uma lista de material, um preço. Aí vai você comprar um material, aí o material você não consegue parcelar, tem que pagar a vista e tudo ali. Depois o material o cara fala que vem na segunda, na segunda ele não vem também não. Ele vai vir lá pra quarta, quinta-feira, vem, faz um pouco do serviço, dá mais uma lista de material, já tem que receber a semana. Então é complicadíssimo, cara. Obra em casa dá muito trabalho, mano. Isso aqui é a verdade. Você fica assim, ó. Quando você faz uma obra em casa, você fica chateado, tá ligado? É foda, mano. Então é isso pra você que viu até aqui. Eu vou deixar o link aqui, ó. Já que a gente falou de games, né? Vou deixar o link desse vídeo que acabou de ir no ar. Aí você que tá vendo no corte, né, mano? Vai clicar no card que tá aqui embaixo, ó. E vai vindo aqui assistir esse vídeo aí do canal do Rogrão Games e Diversão, né? É uma parada muito, mas muito legal mesmo de você fazer, tá ligado? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos ler esse comentário aqui, ó. Do Felipe Frel. O Felipe Frel mandou um superchat. Mande seu superchat aí também, né? Que ele vira tema de live aqui. Tem uma pra gente falar na live, né? A gente precisa ter temas pra poder falar aqui, né? Deixa eu ajustar aqui. Pra você poder... E então... O que é isso?